William Bonner deixou Renata Vaz com celos constrangida no Jornal Nacional desta quarta-feira, 27. Antes de dar o seu boa noite final. O jornalista expôs um momento de descontração da colega com torcedores brasileiros nos bastidores do telejornal da Globo. Visivelmente envergonhada, a apresentadora o repreendeu. Isso não se faz. A Renata é um caso especial na Globo. Porque a Renata nos brinda com o talento dela, com a elegância, a delicadeza todas as noites no Jornal Nacional, titular que é daqui, mas hoje, Galvão, Renata Vaz com celos ainda revelou para o Brasil um talento novo. Eu vou pedir inclusive que a gente mostre para vocês, avisou Bonner. Renata Vaz com celos regente de torcedores brasileiros na Praça Vermelha. Renata, parabéns. Muito obrigado. Bruncou o apresentador, enquanto Galvão gargalhava e a jornalista tentava esconder o rosto de vergonha. Não precisa ficar vermelha. Estou vendo daqui que você está vermelha. Disse Bonner. Obrigado. Obrigado.